...15 de 2 de abril de 2008. A Euterpe, como é conhecida na cidade, é um dos movimentos culturais que atravessou um século afinado com o tom da verdadeira cultura de nossa terra. Está presente nas principais festividades e solenidades do município e cidade vizinha. Oferece gratuitamente, em sua sede própria, aulas de música com teoria musical e prática em instrumentos de surro e percussão. Para os que desejam dominar as artes musicais com idade mínima de 10 anos, a sociedade musical compromissada com a sobrevivência da boa cultura madalenense, volta suas atenções para a qualificação de novos elementos para sua corporação, mantendo viva a tradição das bandas de música no Brasil. É reflexo do espírito da luta que norteia o trabalho dos que compõem a direção, músico-musicista e os madalenenses que há 122 anos apoiam a sociedade musical. Euterpe Madalenense, hoje presidida pelo músico também Wagner Basio. Muito bem, para os aplausos de vocês. Vamos apresentar essa noite em duas partes o concerto. No primeiro concerto, as músicas executadas pela Sociedade Musical Euterpe Madalenense. Na segunda parte, nós vamos ter as participações especiais. Com o primeiro número, Aine Klein, Nath Musique. Obra composta em 1787 por Amadeu Mozart. O título é traduzido mais literalmente do alemão Uma Musiquinha Noturna. Com o arranjo, Frank Erikson será executada em seu primeiro movimento. Com vocês, a abertura do sétimo concerto de Natal, Sociedade Musical Euterpe Madalenense. Sob a regência do maestro Diogo Assis. uma doida da natureza. Amém. 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 Vamos ter como segundo número a Holiday Swing Along, uma um Natal animado, composto por diversos artistas ao longo da história, o Medley, que tem arranjos de povo, traz algumas das mais belas canções de Natal agitando ao vítico contagiante de jazz e swing. Queremos oferecer essa canção aos acolhidos do Lar dos Velhinhos que estão aqui com a gente. A gente agradece pela presença, parabeniza todo o trabalho feito pela Prefeitura Municipal, pela Loja Maçônica e pela Associação São João de Escócia, pelo Lar dos Velhinhos da nossa cidade, que estão aqui presentes, ouvindo o nosso concerto. Parabenizar a Gisele, assistente social e diretor do Asilo, ao Alex Juliás, que é o presidente da Associação São João de Escócia, que administra o nosso Lar dos Velhinhos. Muito obrigado pela presença e essa canção é para vocês. para vocês. Eu vou mostrar com seus velhinhos de trás, senão vão achar com seus velhinhos da frente. Jardete, eu falei com o Consuelo, falei assim, eu vou mostrar que vocês verem de trás, eu vou mostrar que vocês verem de trás. 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 Eu vou mostrar. Amém. 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 Amém.